Beleza? Trazendo mais um vídeo pra vocês e desta vez galera, tô trazendo mais um vídeo aqui de mais Cine Monsters para o canal E nesse vídeo galera, tô trazendo um vídeo de mais Cine Monsters, Coronocelo Épico, lançou na Ilha de Planta e na Ilha de Frio Lançou aqui e o que que eu tô fazendo? Agora eu vou tá tentando fazer ele com vocês aqui ao vivo Vou tá tentando postar o vídeo o mais rápido possível pra vocês também tarem conseguindo fazer Nesse vídeo eu vou tá apenas ensinando a fazer na Ilha de Planta, porque a procreação eu sou sim na Ilha de Planta Mas provavelmente quando você tiver já vendo esse vídeo já vai ter outro vídeo meu ensinando a fazer na Ilha de Frio Então é só você checar o canal e já se inscreve também, já que você vai checar né, bora Então, sem mais enrolações, cara, olha como esse Coronocelo é feio, cara Meu Deus do céu, eu pensei que ele ia ser um mago ou algo do tipo, mas não, cara, ele é muito feio Galera, pra quem tá se perguntando o que que é aquilo na direita acima tem um monte de mensagem ali, salve Pessoal falando, galera, eu tô gravando esse vídeo numa live, tá? Ai, meu jogo caiu Eu tô gravando esse vídeo numa live, tá? Então, se você não quiser perder mais lives aqui no canal, cara, só se inscreve aí no canal Toda hora que eu comecei uma live aqui no YouTube Mano, você vai receber a notificação, aí você vai tá participando dos meus próximos vídeos, né galera? Igual todo mundo que tá na live, fala a verdade aí, galera, no chat Fala todo mundo a verdade no chat, mano Bom, mas não vamos ficar enrolando, né? Porque vocês querem fazer o Coronocelo e vocês não querem ficar olhando o chat, né? Pelo menos eu acho, não sei, vamos ver Bom, pra fazer o Coronocelo e o Épico Vamos tá entrando aqui na Ilha de Planta Que é na Ilha de Planta que eu vou tá ensinando nesse vídeo Você vai tá vendo aqui na Procriação E qual que é a combinação, Pedro? Galera, quanto mais Tocha Ceda é mais chance de fazer o Coronocelo e o Épico É difícil de fazer, tá? Não é fácil de fazer Você não vai conseguir fazer de primeira Ou você vai, você tem sorte demais e você consegue fazer de primeira Mas provavelmente você não vai conseguir fazer de primeira, velho Desculpa, desculpa Quando você tá fazendo o Coronocelo e o Épico, você vai tá precisando de quem? Você vai tá precisando do Rei do Vinhedo E do, do, do Carvalho e o Polvo, galera A combinação da Ilha de Planta é Rei do Vinhedo e Carvalho e o Polvo Então vamos tá fazendo E aí é questão de chance, né, galera? Questão de chance, se você consegue ou não Agora é só você ficar tentando Agora você precisa ter sorte, cara Vamos lá, vamos lá, vamos ver se dá sorte aqui Mano, é problema agora se eu consegui, velho Eu tô com 140 diamantes, mano Tô preocupado, tô preocupado Consegui! Consegui, moleque! É nosso, galera! Coronocelo Épico na Ilha de Planta Tá feito! Tá bonito pra gente! Conseguimos, cara! Ai, foi um pouco difícil Gastei um pouquinho de diamante pra sofrer Mas consegui, Carvalho Carvalho não, Carvalho não É, Coronocelo Épico nessa ilha Vamos tá acelerando aqui, galera Pra você estar vendo como que ele é, cara Ele é bonito, ele é bonito Consegui! Vamos lá, vamos tá acelerando E eu já já ensino pra fazer na Ilha de Frio, tá, galera? Vou tá ensinando pra fazer na Ilha de Frio Vamos lá, vamos tá acelerando Ai, vou tá... Nossa, tem muito diamante acelerando Mas acontece Ai, não tem um número suficiente de cama Mas olha ele aqui Conseguimos ele Suave Vamos lá, agora Onde que a gente bota ele, cara? Quem que a gente pode remover aqui? Eu acho que eu vou tirar um molequiente, cara Molequiente Ah, molequiente Desculpa, velho Vou tá mandando Pô, hotel Ai, o hotel tá cheio Ai, meu Deus O que eu faço aqui? Deixa eu ver quantas camas que eu tenho, cara Informações Camas ocupadas 89 Tá, eu vou ter que tirar um molequiente Porque cornocelo é 3 E se eu tirar esse cornocelo? Não, o cornocelo vai ser substituído Vai lá Nossa, não vai dar Tá, eu vou vender esse cornocelo Desculpa Nossa, eu grandifiquei esse cornocelo E ele tá level 15 Eu vou vender ele, cara Ah, mano Desculpa, cornocelo Deixa eu ver se tem um menor É, tem um raro que é menor aqui, cara Será que é melhor? Não, eu vou tirar esse daqui, não Vamos lá Vamos tá vendendo E vamos tá colocando agora O cornocelo épico, galera O cornocelo épico, meu parceiro Conseguimos aqui fazer o cornocelo épico Olha que bonito Não vou tá grandificando Porque eu não tô com muito diamante pra brincar Eu quero tentar fazer ele na ilha de frio Não sei se eu vou conseguir 90 diamantes Cara, quem tenta não petisca É quem arrisca não petisca, cara Vamos lá, vamos lá, galera Deixa eu soltar ele alimentar pro level 15 E olha que bonito ele, cara Muito top Ah, cara Ele é meio feio, né Vamos Vamos agora pra ilha de frio A combinação, galera Da ilha de frio É a seguinte Vamos lá Vamos Primeiro tá chegando aqui Tá fazendo, né A combinação dessa ilha é a seguinte Sabugo Peludo E Tambor Tronco, galera A combinação é essa daqui Basta você ficar tentando fazer A chance não é 100%, é claro Só você ficar tentando fazer Que uma hora você consegue, né Uma hora É, uma hora você vai conseguir, cara Não sei se eu vou conseguir Vamos ficar tentando fazer, cara Eu tenho um pouco de diamante Eu não sei se eu vou conseguir fazer Com esses diamantes aqui Mas a gente tenta Não sei se eu vou conseguir Mas essa é a combinação, galera Quem quiser confiar Pô, confia aí Que essa combinação Pode confiar em mim, cara Vamos lá, vamos lá Vamos lá Tá tentando fazer Não É, pelo jeito Eu acho que eu não vou conseguir fazer, cara Esse monstro Hum, eu acho que eu não vou conseguir, cara Não, não zica Vamos lá Vamos conseguir fazer Eu confio que eu vou conseguir fazer Vamos lá, vamos lá Repete Beleza Tenho 40 diamantes ainda Não deu certo de novo Eu tenho mais 3 tentativas Tenho mais 3 tentativas Mas se não for Pode tentar, galera Dá certo Fica tranquilo, tá Não precisa Não precisa desconfiar Só mais uma tentativa, galera Eu tenho Se não, já é Elvis, clã Se não, já é Elvis Vamos lá Vamos lá Vamos ver Hum Não deu Não deu Não deu Não foi dessa vez, galera Mas essa é a combinação, cara Quem quiser confiar Pô confiar Que essa combinação É só você tentar aí Que você vai estar conseguindo Na Ilha de Frio Mas não deu certo dessa vez Pelo menos consegui Na Ilha de Planta Pelo menos consegui Na Ilha de Planta Tá bom Pelo menos na Ilha de Planta Consegui o coronel Épico Eu espero que vocês Tenham gostado Desse vídeo, galera Tchau, tchau